Fala aí meus queridos e queridas que acompanham esse canal, tudo bem com vocês? Sou um cara na área, modo LEGO Survivor, liberou aqui no Fortnite Eu baixei Fortnite só pra jogar esse modo, porque eu achei bem interessante Vamos jogar junto, vamos experimentá-lo Criar um mundo novo, espaço para um novo mundo Modo sobrevivência sandbox, vamos jogar sobrevivência E ok, é isso aí Eu fiquei bem empolgado pelo trailer, o trailer me cativou demais E apesar, eu não gosto, não me divirto, não curto o modo normal do Fortnite, do Battle Royale e tal Mesmo sem construção, até o sem construção é um pouquinho mais legalzinho Mas ainda assim não me pegava, não conseguia gostar Esse trailer desse modo Survivor aqui, modo LEGO Me chamou muito a atenção, parece uma aventura muito legal Eu não sou experiente em jogo de sobrevivência, quem é com certeza vai se dar muito melhor nesse jogo Mas bora lá, porque eu estou bem empolgadinho aqui Bem empolgado Vai que vira um novo vício pra mim Primeiro porque eu adoro o visual do Fortnite Eu acho muito bonito Acho o gráfico também muito bonito Chegamos aqui Falar com a Bombardeira estelar Não sou eu Para nos prepararmos Parece que tem muita madeira e granito por aqui O que será que podemos fazer com isso? Não, de novo O que posso fazer por você? O que mais podemos fazer para nos preparar? Parece que temos muita madeira e granito por aqui Ah, então eu vou ter que sair pegando madeira e granito Madeira Granito Granito Madeira Granito Coletar milho E coletando Mais granito aqui Mais granito aqui Madeira Coletar abóbora De graça veio milho também Madeira Quanto será que a gente vai coletar esse negócio aqui? Estou coletando o máximo que eu estou podendo Seja lá o que for que nós queremos que construir Tem a de sobre Por isso a gente está com uma área bem aberta aqui Um bom terreno Ok Calor e proteção na fogueira Por que precisamos? Uma noite fria e perigosa nos aguarda Tá Deixa eu ver aqui Pra cima nós vemos nosso inventário Bola A bola a gente tem aqui o esquema da construção Mais informações Fornece calor e luz A fumaça produzida pode ser vista de muito longe Vou botar ela aqui mesmo Então uma área bem aberta Duas receitas de construção Casebre simples Bancada de criação Cria itens e acessórios básicos Aprimore ou para construir equipamentos melhores Casebre simples Preciso de seis madeiras Pra adiantar seis madeiras Mas ao todo terão treze madeiras Pra custo total Pra montar o casebre E aqui eu já tenho bastante granito Mas me falta madeira Então deixa eu atrás de madeira Madeira Mais madeira Vou pegar o máximo possível de madeira Tramboesa Abóbora Madeira 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 Oxi, tem uma ovelha aqui Fazer carinho na ovelha Oxi Cagou lã Fazer carinho aqui na galinha Cagou ovo Ah, então tá bom Quando eu quiser lã e ovo Venho aqui Interajo com a ovelha E interajo com o galinho Será que a gente vai conseguir fazer Como se fosse um Um cercadinho E poder criar eles Velho Tá sempre Estou definhando Ah, eu tô com fome Mano Preciso comer Pera aí Aqui o controle Pra poder trocar de item É semelhante ao do Fortnite Vai mais uma Ah, recupera a minha energia ali O verdinho E recupera também Minha Meu HP com bolinha Opa, madeira Mais madeira Sempre bom madeira Tá, vamos fazer a construção Construção do casebre Lá, né A gente pode colocar isso Contra o sol Mas aqui o sol tá se pondo, né Tá se pondo aqui Ele nasce daquele lado Eu não gosto de Colocar o sol nascer na nossa cara Não é bom, não Aqui Começar a construir Parede Ah, tá Eu vou fazer uma construção Tipo Lego Entendi Bem simples Bem simples de entender Beleza Estágio 1 Concluído Ah, são vários estágios Tem que ter Acho que é por isso que ele pediu 13 de madeira, né Pra fazer tudo Estágio 2 Estágio 3 Estágio 3 Falta só Boa Três receitas Construções Cama Peraí, ela quer falar comigo Baú Sua fogueira vai nos aquecer Se o frio aumentar Ok Se nos perdermos Durante a aventura O sinal de fumaça Nos guiará de volta Ao acampamento Ok Catar pedras Madeira Vamos fazer uma bancada De criação Pra gente fazer ferramenta Onde construo Você devia construir A bancada de criação Num abrigo Para protegê-la Da chuva Ah Então o negócio É criar aqui dentro, né Preciso de madeira Mais um só de madeira Resolvo ver se eu já pego Uma quantidade maior Porque provavelmente Eu vou precisar de madeira E E Esse granito aqui Também pra fazer ferramenta O que é isso? Oxi Uma aranha Querendo me atacar Sai daí É armadeira, hein Porque pula Ó Cadê a madeira Granito Ih, tá começando a chover Deixa eu voltar lá Vamos construir a A bancada ali dentro Ela falou que eu devo construir Fora da chuva Tá, esse é o limite Boa Ah, eu posso fazer um machado Perfeito para cortar madeira E picareta Os dois armas básicas Para coletar objetos Preciso de cinco de madeira Desse E cinco Bom Como vou precisar de mais madeira Eu vou fazer primeiro o machado Que daí vai facilitar Minha coleta de madeira Eu vou precisar de madeira Para fazer a picareta Machadinha na mão Ah, tá desgastando Meu machadinha É bem Bem modo de jogo sobrevivência mesmo As ferramentas vão se desgastando Provavelmente tem que upar A mesa de criação Para poder fazer ferramentas Melhores Que vão coletar mais Geralmente é isso A coleta é maior Tipo a mesma árvore Você coleta mais Se você tiver uma ferramenta Mais evoluída E resiste também bem mais Superando madeira pra cacete Aqui Poxa, que é aquilo lá Pera aí Deixa eu fazer minha picareta Já vou lá ver Vou fazer uma tocha também Pronto Deixa eu ver o inventário Guardar esses aqui Quero ficar com a picareta E com a tocha Gera luz E um pouco de calor Último para explorar cavernas Tá bom Não vou usar a tocha Será que se eu usar a tocha Apaga? Ah, não apaga Com a chuva Olha que legal Achei que a chuva ia apagar Ele tava a bater com a tocha Eita, era pra jogar a tocha Acho que vou perder ela Vou bater no machado Nossa, eu tô com frio Nossa, eu preciso ficar com a tocha Então vem, eu tô em frio Ai, ai, ai Cuidado com o lobo, minha filha Arregaçou o lobo aqui, mano Nossa, minha filha Tu é boa de pedir aqui, hein Vou chamar os bichos pra perto de tu Deixa eu ver aqui Tá aparecendo essa luzinha Vamos coletar, né Vamos coletar, né No meio do caminho Já tô ficando com fome Eita, olha aí, ô bicho Isso aqui acho que eu consigo botar, hein Boa Vou botar a tocha de gelo Pra esquentar Preciso comer Abri aqui o inventário Vou guardar essa carne Cadê a comida aqui Essa aqui tem bastante Comer bem Depois Olha, eu achei uma picareta Que foi dropada Da caveirinha Então quer dizer que eu posso pegar A ferramenta dos inimigos Certo que tá bem meada Mas ainda assim Deixa outra caveirinha ali Tem que dar uma aranha Nossa, outra Caraca, tá cheio de caveira aqui, mano Eu vou tentar seguir essa luz E guardar as caveiras Eita, parece um baú ali, hein Ah, tem um lobo atrás de mim Nossa, mas tá lutado ali Ai, caralho Nossa, mas tem muita coisa aqui Calma aí Deixa eu decorar a distância Daqui Minha reta pra cá Vou ter que voltar lá Pro meu negócio E reparar mais, cara Tem muito inimigo aqui Muito inimigo A fogueira A fogueira é minha Da favela lá Tá É mais ou menos nesse sentido Quase em linha reta Será que durante o dia Eu vou encontrar Não deve ter caveira Durante o dia, né A noite é mais perigosa Me dá Eu vou fugindo E vou Vou trazendo pra bichinha aqui Que ela é boa de briga Ajuda nós aí, filha Vou pegar até o machado aqui Vai, vai, vai Bora Vamos acertar esse Isso Boa A gente faz Serraria Constrói objetos Como tábuas E varas De uso Na criação Vou ter que fazer Um outro abrigo, né Transforma ingredientes Cruz Em comida Para cura E redução de fome E Estabelece uma vila Na área Ao redor Vou fazer mais um aqui Acabei do ladinho Coladinho Não dá A gente precisa de uma distância segura Pegar nas manhas Cara É muito divertidinho Esse jogo aqui, velho Para jogar com os amigos Então deve ser melhor ainda Vou jogar com meu brother Meus dois brothers Da jogatina Pronto Tá O que a gente tinha que fazer A gente tinha que fazer Nossa Eu vou precisar de mais madeira Funções de madeira O que isso Peraí Como é que é Fundações Isso aqui Ah, tá É a base Para construção Posso fazer coisas Personalizadas Que da hora Nossa Que da hora Posso fazer casas maiores Do que essa daqui Então Isso é cortar madeira Tem umas árvores aqui Tem bastante árvore Por aqui Acabou desmatando O que está próximo Do acampamento Logo não vai ter mais nada Tem que buscar longe A vegetação do jogo É muito bonitinha Iluminação Incrível Maravilha Eita porra Quebrou o negocinho Aqui dá uma zero também Dá não Bom Já devo ter madeira O suficiente Para fazer até Outro desse Pronto Deixa eu ver se dá Para fazer a serralharia Aqui Serralharia Pronto Vara de madeira E tábua de madeira São duas coisas Que eu posso utilizar Para fazer aqui Cinco itens Foram liberados Aqui Deixa eu ver Opa Tem outra parada Roda de fiar Tece objetos Como fios e cordas Para uso na criação Ah Esse aqui Eu vou precisar De madeira De vara de madeira Tábua Garra de lobo Já tenho quatro Garra de lobo Como assim Ah Foi a hora que a menina Matou Posso fazer uma pá Básica ideal Para cavar o solo Nossa Preciso de vara de madeira E tábua Ah Dá para fazer arma agora Espada Cinco vara de madeira Escudo Cinco tábua E um cordel Vamos fazer vara de madeira Aqui Eu preciso de quanto Fazer uma espada Cinco Deixa eu ver Cinco Então vara de madeira Colocar Fazer cinco Se eu largar aqui Será que fica pagando? Fica Ah Então posso largar Lá e fazer uma coleta Que eu fiz Vou usar esse aqui Que já tá para quebrar Quebrou O que é isso aqui? Nossa Acho que tem bastante Que já não desmontaram Olha as vaquinhas Vamos ver aqui Eita Fazer carinho na vaca Me deu leite Ah que da hora Provavelmente se eu matar elas Deve dar carne Não vou bater Deixa as bichinhas aí Estou fazendo mal Ninguém Me dá leite Prefiro leite mesmo Pegamos bastante Granito aqui A gente precisava Fazer mais um Desse aqui Desse casebrinho Para poder fazer Aquele esquema Pegar Pronto Vem aqui Precisava fazer um baú Para guardar as coisas Também né Vamos criar Bom eu acho que com a espada Já pelo menos Já posso Ir lá Buscar o baú Secreto Deixa eu Colocar a fogueira Aqui Vou pegar uma espada E comida Já para deixar na mão Caso dê bosta Pronto Bom Era nessa direção né A gente auxiliou Nós fomos lá Aqui é para cá Ou para cá Agora aqui Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que veio daqui Que a gente Acho que veio por essas árvores Aqui Estou com fome já Pronto Eu acho que era por aqui Mesmo Bem que eu não lembro Dessa baixada Que é tão grande Olha tem um lobo Posso andar Agachadinho Se eu quiser Não chamar atenção Antes ele me ver Agora que ele já viu Já era né Oxe Eu me perdi Onde está aquele baú Caralho Está cheio de lobo aqui Mano Onde que foi Que eu larguei aquele baú Eu me perdi Completamente Ela está cheia De lobo aqui Será que era para cá Acho que era para cá Ali é um baú Tem um baú aqui Como é que eu faço Lá para o armazinho Parece que isso aqui é de outro jogador É isso Oxe Como é que eu pego Aquilo lá Ai meu Deus Caralho Como é que eu pego Do Tu arma Ah o cara Besta Ele Bólbora Boa Pegando aqui os recursos Mas eu queria limpar Esse baú dele Peraí Nossa tem um lobo ali Como é que eu faço Para catar Armazenamento Armazenamento Tem aquele leite Aquelas coisas Como é que eu faço Para Invadir aquele armazenamento Dele Não tem como Acho que não Acho que tivesse Parece que eu estou dando coisa Para o armazenamento Ah tá É só andar para o lado Aqui Mas que é bestice Vamos limpar tudo Deixa eu colocar Essa paradinha aqui Na mão Aproveitar Comer um pouquinho Vamos ver o que tem aqui Que caralho Mano Pronto Vou quebrar Essa espada Aqui O que tem aqui De diferenciado Mano do céu Sai daí Aranha Vou ter que comer Agora Mais uma Recuperar a minha vida Boa Acho que a gente Mas não era esse baú não Acho que a gente vê Ou era esse Ou aquele baú Só aparece de noite Mesmo Que isso Que isso Que isso Que bicho é esse A mira parece que tem uma pressão Diferente Vem Vem Boa Puxa Eu não consigo pegar Isso aqui Dele Tipo se eu tirar Alguma coisa Do meu inventário Pronto Bom Bom Vamos voltar lá Pra casa Preciso fazer um baú Pra guardar minhas coisas Bom Já devo ter bastante recursos Vou fazer mais uma casinha Daquela ali Aí eu vou botar Um baú dentro dela Essas casinhas aqui Vou fazer uma casa Separada Só Deixar essa área Como se fosse uma oficina E vou Criar Deixa eu ver Que ela pode me dar De dica também Ah tá Posso destruir as coisas Que mais poderíamos fazer Nos preparar Será que somos As únicas pessoas Que eu portar pra cá Talvez Devessemos construir Uma praça Pra atrair Ah então É pra atrair Outros players Sei lá Ou A gente não Ficar sozinho Fazer essa praça Aqui O símbolo Ah eu vou deixar assim mesmo Que corzinha Amareladinha Casebre duplo Liberei um casebre Opa Vou fazer um casebre duplo Pra morada Aqui Fazer ele como morada Nossa eu preciso de madeira Eu tô sem Caraca eu tô sem madeira Depois de tudo Que eu achei Que eu tinha colhido Esse casebre duplo Deve gastar muita madeira Vamos lá buscar Pegam bastante Pegar essas Outras do chão Também Boa O que será que eu tenho De madeira Aqui Dezenove Já é o suficiente Pra gente poder Dar uma Apertada Lá Pegar só um pouquinho Mais essa daqui Boa O machado Já não tá das melhores Ó o inventário Cheio Beleza Vamos lá começar A construir Oxi Quem que é isso aqui Ei Fazendeiro Estou sempre pelo campo Muito pouco Conheci a pessoa Também Eu não tenho muito tempo Para descansar Então acho que vou ficar Na sua vila Essa noite Tá bom Fica à vontade Sinta-se em casa O que mais a gente pode fazer Aqui Pilastres Onde que pica Aqui Não é aqui Aqui Boa São sete partes Isso aqui Caraca É grande Duas paredes Duas paredinhas Duas portinhas Duas paredes Boa Parte da frente Aqui Parte de trás Três Trás Pelhadinho Pelhadinho Aqui Tá Bonitão Aqui Ó mais Beleza Última parte Certo? Ai Porra Boa Casabli Duplo Posso resolver O que posso resolver Para você Adoraria bater papo Venha morar na minha vila Vem aí Oxi Faço a necessidade Ah Você precisa de cama Pera aí Cama Cama eu sei que dá para fazer Deixa eu ver Aqui Cama Pera aí Vou fazer uma cama aqui Alinhada Fazer uma cama para tu Fazer uma cama para mim também Né mano Nossa Preciso de madeira Acabou minha madeira Deixa eu avisar ela Ó Tem cama ali para tu Nenhuma tempestade vai me deter O que eu posso ajudar Venha morar aqui Tem cama para você Sinta-se em casa Ó Se ela for tão boa Igual essa daqui Eu posso Ela vai defender minha área Bom Eu preciso de mais madeira Bora buscar mais madeira Já Tenha pego Um ventinho aqui Eu vou criar um Construir um baú Não vou nem construir uma cama Para mim não Acho que eu já vou construir Na verdade Deixa eu ver o que a cama faz Além de dar Para o povo Use para Redefinir O ponto de surgimento E recuperar vida Ah Serve também Para mim Dar respawn Aqui Será que se eu morrer Sem ter uma cama Para mim Eu estou fodido O jogo de sobrevivência Era assim né Quando você morre Se não tem cama Você fica lascado Vou botar uma caminha Aqui do lado Essa vai ser minha Ficou meio torto Né velho Meio badernado Ah Quando eu deito A minha vida E o tempo passa Também Eu podia ter como Não Não tem como Mexer nela Tipo assim Só Reorganizar Porque ficou meio ruim Né velho Eu coloquei Meio zoado aqui Eu queria deixar alinhadinho Ah Foda-se Uma pena Que ficou desalinhado Bom Precisava fazer O que mais Aqui Eu preciso fazer Essa aqui Essa roda de fiar E grelha 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 Eu preciso de 30 Granito Quebrar esse último Negócio Pra coletar Granito Ah não Cara Eu já tava esquecendo Baú Eu preciso do baú Pra guardar Minhas paradas Seis tábuas Ah Tábua Eu tenho que fazer Seis Consigo só fazer Três Aqui Vou pegar mais Mais madeira Pra fazer Tábua Tem umas árvores Aqui atrás Pra fazer Esse baú Pra poder Descarregar Minhas coisas Nele Poder sair Dar uma explorada Né Mas Com espaço No meu inventário Pra poder fazer Coleta Procurar Uns bichos Pra matar Que tenha Recurso Que é mais fácil Do que construir Derrubar Dos outros Marginalidade Por que fazer Se já tem Gente que fez Né E pode me dar Me dar Por livre E espontânea Pressão Que bom é uma chave Dá na mão Aqui tem bastante Madeirinha E granito Que eu não preciso Quebrar Posso pegar Sem equipamento Vou pegar o máximo Que eu posso Aqui Volto lá Pra tentar fazer Já o Podia tentar Fazer logo Um Escudo E Faço Faço Baú Faço Escudo Ó Tô carregado Já não consigo Tô com Três Picareta Vagabunda Aqui Já não Tava Tendo espaço Mais pra Madeira Fome Peraí Fome A gente come Agora Deixa eu Deixa eu até tirar Uma coisa Do inventário Aqui Que tá Super lotando Mais um Desse aqui Eu tenho Quase cheio Eu tenho Quebrar Esses Esses que Tão velho Aqui Consigo Quebrar Eles E pegar Um pouco Da madeira Deles Acho que Eu vou ter que Jogar fora Mesmo Quebrando Eles Meio que Pra descartar Gastá-los E fazer Coleta De Granito Aí Falta Só mais Um Tem que Fazer Mais uma Espada Pra mim Um bom Ter madeira Mesmo Então Porque Minha espada Já tá Pelas últimas Ah não Tem duas Espadas Tem uma Espada Boa Espada É muito Boa Aqui Pra atacar Muito Melhor Nossa Eu tô Coletando Muito Velho Tô Tipo Assim Começa A virar Piscico Da coletagem A gente Começa A gente Começa a ficar Meio que Neurótico Coletar 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 Encher Encher Chegar lá Construir Todo um monte De coisa Mais rápido Possível Eu acho Que essa Psico Da coletagem Tem que vir Durante o dia Porque é Porque é o momento Que a gente Consegue Fazer Exploração Sem tantos Desafios E eu Tenho Que estar Daí Bolado Talvez Pra noite Pra durante A noite Não 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 Liberei Eu ia falar aqui Liberei espaço Pronto Liberei espaço Aqui Agora Bora lá Vamos fazer a construção Fazer o baú Do baú Vou tentar Já fazer Mais um Daquele Ali Pra fazer Não Fazer o escudo Fazer a espada Poder explorar A área Vou botar o baú Nesse cantinho Aqui Ah Preciso fazer o tábua É verdade Desculpa Difícil Fazer um A6 Logo de uma vez O inventário tá cheio Vou colocar em mãos Aqui Nossa Tem bastante coisa Teia de aranha Deixada Deixada geralmente Por aranhas Acetinada Agradável Araquinoide Teia de aranha Será que dá pra fazer Tipo Tecido Essas coisas Essas teias Pó explosivo Deixado por inimigos Útil Para fazer Coisas Fazerem Kabum Deve ser uma bomba De que eu devo jogar Nos outros Ingredientes para a criação Deixada por Roladores Coma Para se curar E reduzir a fome Fica muito melhor Depois de ir A panela Ah Tá uma comida Peguei madeira Tá Vamos fazer O baú Agora Finalmente Dá pra colocar Aqui Aí Que eu apertei Vou dar rápido Agora Vou abrir Essa parada E vou guardar Umas coisas Aqui Tipo Sateia Lã Vinhas Óbios Ossos Terra Madeira Não Madeira Vou picar Carne Garra de lobo Flechas Pena Pena Dessas coisas Pronto Precisa fazer Uma arma Fazer uma Uma espada Cinco madeiras Fazer já um monte Tá ocupado Ah Ah mas não é Esse aqui Não Velho Umas quatro Desse aqui Acho que é o escudo Que vai precisar Disso Agora esperar Fazer a madeira Eu faço A vara De madeira Que é necessário Pra fazer A espada Que são cinco Aí eu faço Um escudo Uma espada Aqui Às vezes até De sobra Fazer umas dez Pronto Enquanto isso Deixa eu ver se consigo Fazer mais um Uma cabana Aqui Aqui Uma escada Vai pra que eu Falei uma escada Pra fazer Uma em cima Da outra Não Fazer mais um Aqui Essa aqui Também vai ser Pra A oficina Não Acho que Pra oficina Eu vou fazer A pequena Preciso fazer Mais duas Coisas De oficina Já estou Definhando Cara Já estou Com fome Também estou Trabalhando Igual um Condenado Aqui Não quer Comer Isso aqui Não vai Conseguir Nossa Isso aqui Me deu bônus Energia Não tinha visto Tá Deixa eu fazer Isso aqui Mesmo Do lado Podia ter um Jeito De construir Isso aqui Mais rápido Não Tem que fazer Toda a etapa Aqui Tem um modo Que acelera Tipo Já tenho Todo o material Manda construir Tudo de uma vez Seria melhor Ou faz parte A mecânica De você ter Que realmente Ficar Num Aqui Cara Às vezes É mais Pra frente Que ganha Algum Tipo De habilidade De performance Que Você faz Ligeiro Assim Ai Construído Grelha Eu posso Fazer Já a grelha Pra fazer Comida Boa Boa O que você quer Falar comigo Moço O que eu acho Que a gente deve Fazer Agora Melhorar A vila Melhorar Ferramentas Melhorar Ferramentas Uma ferramenta Mais forte Será Mais durabilidade Quebrar Mais coisas Tá bom Preciso De tábulas Tá explicando O que eu já Tô fazendo Tá bom Vamos ver Se melhorou Aqui mesmo Criar uma espada O escudo Eu preciso De cordelo Não tem Esse tal De cordelo Consigo Fazer flecha Mas eu não Tem como Fazer uma Uma besta Fazer um Machado Que eu não tenho Amuleto De vida Pena Eu preciso De uma pena Fazer flecha Mas eu não Preciso de flecha Agora Tô sem A besta Só preciso Caçar Uma galera Nunca ouvi Falar dito Não Ochilar Vai ficar Vai ficar Essa noite Vou ter que Fazer uma cama Pra tu Então também Calma aí Vamos expandir Mas espera Uma caminha Aqui pra tu Também Já que ficou Todo mondrongado Tudo Fazer a tua Bem aqui Pronto Bagunçado Mesmo Tem uma cama Pra tu Cadê tu Aqui O gatinho Venha Ficar na vila Aqui Quando assunto Animais É melhor Alternativa É reforço Positivo Tá Posso ajudar Venha morar Na vila Fui passando Mas Sua vila Não satisfaz Minhas necessidades Parece que a vila Está muito cheia Para morar Nela Melhorar O nível Da vila Pode fazer Mudar De ideia Ah Eu fiz a cama Não é o suficiente Tem que melhorar A vila Tá Como é que faz Para melhorar A vila Ué gente Ela me fez a pergunta Que eu fiz Foi essa a pergunta Que eu fiz Eu queria saber isso Ah é aqui Deve ser isso aqui Praça da vila Eu fiz É Marcador de mapa Tá Vamos fazer isso aqui Vamos ver se melhora Granito Aqui Granito Bastante Beleza Caralho Eu já perdi A noção De quanto tempo Faz que a gente Está jogando Que a gente Está gravando Espera aí Que eu vou enfeitar Aqui Vou colocar aqui Do lado Uma Uma bandeirinha Olha Dá para botar Uma caveirinha Curti a caveirinha Em mano Melhorou? Melhorou? Será a vila? Não Não melhorou não Velho Achei que tivesse melhorado Minha vila Bom galera Vamos encerrando A gameplay Qualquer dia Eu vou trazer Em live A gente vai jogar Eu vou continuar Jogando junto Com vocês Beleza? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam Desse joguinho O que vocês acharam Desse sistema Testaram Tá de graça Na Epic No Playstation Xbox Tudo que tem Fortnite Tá de graça Esse modo Vale a pena o teste E o que eu achei interessante Que as skins Você tinha no modo normal Ele vira Eleco também Tem bastante skin Do modo normal Transformado em eleco Muito legal né Mas é isso galera Grande abraço Quem com Deus Sucesso E até mais E até mais